É muito charnotes do professorismo. O que é que estão aí nos comentários? Vamos a votos. Qual é a música? Eu não preciso. Mas onde é que toca? Eu não preciso. Não está desafinado? Não está desafinado, está. Agora é que eu ouvi muito. Mas não é muito. Vou ensaiando, vou cantar. É só ararai! Mas olha, podias fazer isso. Começava a tocar e fez a mesma coisa. A do ar-condicionado lá no programa. Gente, pode afinar isso aqui. Ele não está desafinado para a cara. Olha que eles perceberam outra coisa. Eles perceberam tudo. E era o que ela queria dizer. Mas a gente dormiu bem que foi para a cara. Não, cara. Ela disse cara e afastou-se o microfone. Não, para caralho. Vocês não têm que defender a cantora. Para a cantora pode ter palavras que eu também os digo. Bem, as pessoas vão e as pessoas vão para as pessoas vão para as pessoas vão para as pessoas.